Neste vídeo, vamos treinar a nossa capacidade de encontrar um valor aproximado para a subtração de dois números decimais. Então, temos, por exemplo, aqui 12,93 menos 6,1 e queremos encontrar um valor aproximado para esta subtração. Como sempre, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Vamos tentar, então, resolver este problema. Então, nós podemos pensar assim, ok, eu quero só um valor aproximado aqui desta subtração e aqui tem 12,93 e 12,93 é quase 13, então nós vamos substituir isto por 13. Vamos substituir 12,93 por um valor aproximado, um valor que seja inteiro, mas que seja aproximado e que seja mais fácil fazer as contas, no fundo. E agora subtraímos, reparem, aqui temos 6,1 e nós vamos substituir pelo valor inteiro mais aproximado, que é o 6. Então, ficamos com 13 menos 6 e 13 menos 6 já sabemos que é 7. Então, nós, aqui está. Temos aqui a nossa solução correta. 7 é um valor aproximado para o resultado desta subtração. E quando nós calculamos assim o valor aproximado, bem, eventualmente poderia não ser nenhuma destas opções aqui. Mas nós escolhemos a opção que estivesse mais perto do valor que nós tínhamos obtido. Reparem como isto é um exercício retirado da plataforma Khan Academy. É natural que, independentemente da aproximação que vocês fizerem aqui, desde que façam algo razoável, é normal que vão ter aqui esta opção. As outras devem ser suficientemente absurdas para nunca acontecerem. Mas, claro, se nós fazemos uma aproximação, não é o valor exato e, portanto, pode haver ali assim alguma margem de erro, digamos. Mas até podemos quase calcular o valor exato. Reparem, 12,93 menos 6,1, nós podemos pensar assim. Ok, temos 12 menos 6. 12 menos 6 dá 6. E depois temos 0,93 menos 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 0,10. Portanto, se subtrairmos a 93 a 10, nós vamos ficar com 83 centésimas. Isto dá 6,83, que, de facto, é aproximadamente igual a 7. Muito bem, vamos fazer mais outro exemplo. Então, mais uma vez, queremos calcular um valor aproximado da subtração entre 56,75 e 46,9. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Eu vou escrever, mas a ideia é, eventualmente, fazerem de cabeça. Portanto, isto vai ser aproximadamente igual e vamos fazer o mesmo que fizemos aqui neste exemplo. Vamos arredondar cada um destes números para o inteiro mais próximo. Então, 56,75, vamos arredondar como sendo 57. E depois, 46,9, reparem que já está quase em 47. Portanto, nós vamos também arredondar para cima e arredondamos para 47. E agora, 57 menos 47, isto dá 10. E aqui está a nossa resposta. 10 é um valor aproximado para esta subtração. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, mais uma vez, temos uma diferença entre dois números decimais e queremos encontrar uma estimativa para o valor dessa diferença. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, então nós temos aqui 49,7, que é, bem, é aproximadamente 50. E depois subtraímos e aqui temos 4,16, que é, assim, aproximadamente 4. Então, ficamos com 50 menos 4. E 50 menos 4 dá 46. Então, nós temos aqui a resposta correta, 46. Mesmo que não fosse uma dessas opções, nós escolhemos a opção que estava mais perto do valor que nós tínhamos obtido.